Uma coletânea de contos em homenagem a Stephen King, o grande mestre do terror. Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre esta coletânea de contos aqui, Antologia Dark, uma homenagem muito legal ao Stephen King, um dos autores mais admirados da atualidade, que já vendeu 300 milhões de livros e que adora utilizar o Twitter para dizer o que pensa e para indicar leituras legais. Já aproveitando, siga o King e o Literatura Policial lá no Twitter. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero avisar que vai ter alguns spoilers de histórias do King aqui nesse vídeo, porque fica difícil comentar o livro sem falar sobre essas referências, então está aí o aviso. O livro vai trazer 14 contos de autores nacionais, cada um deles, inspirado em uma obra do Stephen King. Ele foi lançado pela Dark Side Books, que me enviou este exemplarzinho aqui, e foi organizado pelo Cesar Bravo, que é um dos nossos principais autores de literatura de terror, eu já gravei até um vídeo sobre um dos livros dele, o VHS, e eu recomendo a leitura, porque o Cesar é um autor que sabe criar um universo muito particular para as histórias dele. As ilustrações são de Okama Souza, realmente um trabalho bem caprichado, que vocês vão conseguir conferir aí no decorrer do vídeo. Bom, eu vou falar sobre alguns contos que me chamaram a atenção, começando pelo primeiro conto do livro, o da Cláudia Lemes. O nome do conto é Creed, e ele revela o que aconteceu com um dos personagens do livro O Cemitério, que no cinema virou O Cemitério Maldito, uma história bastante conhecida e que foi originalmente publicada em 1983. O personagem que a Cláudia vai resgatar é justamente o caminhoneiro que atropela e mata o pequeno Gage, um menininho que vai ser enterrado no cemitério dos animais e que dá início a toda a maldição da família Creed. É um conto muito bem escrito, a Cláudia é uma ótima autora e aqui ela cria essa história que transita entre o terror e o sobrenatural, levando a gente a imaginar como uma pessoa que atropela e mata uma criança de dois anos lida com a própria consciência. Aliás, a cena do atropelamento do Gage é, sem sombra de dúvidas, uma das mais chocantes dos livros do King. Ao menos pra mim, só parar pra pensar naquele caminhão já me dá arrepio. Outro conto que me chamou a atenção foi o da Soraya Bucaim, chamado Granfinale, e é inspirado no livro Saco de Ossos, que eu não li ainda, mas quero ler, né? Outro que tá na lista gigantesca de livros do King, que eu não consegui ler. O conto dela vai descrever um mágico que, dois anos depois de ficar viúvo, se muda pra essa casa que tem um passado tenebroso, mas obviamente ele não sabe disso. Então a autora vai criar este suspense com boas doses de sobrenatural e vai ter uma revelação no final que vai ajudar a entender a história. O conto é bem fluido, a gente vai lendo rapidamente mesmo, e eu achei bem escrito também. E ainda quero citar a história do César Bravo, chamada Granizo Fino, inspirada no conto O Corpo. Talvez uma das histórias mais conhecidas do King. Isso porque ela virou um filme muito popular nos anos 80, chamado Conta Comigo, com o saudoso River Phoenix. Acho que muita gente já deve ter visto esse filme na Sessão da Tarde, né? Que eu me lembro e foi onde eu assisti. Há muito tempo atrás, de uma galáxia muito, muito distante. A história original é sobre quatro amigos que saem à procura de um corpo, de um menino que teria sumido, e durante essa busca eles reforçam seus laços de amizade. O conto do César vai explorar justamente o que acontece antes, ou seja, o mistério do corpo em si, como esse garoto teria morrido. O livro ainda vai trazer contos do Vitor Abdala, que vai se inspirar num suspense curtinho do King, chamado Bloquiville, e vai ser uma mistura de suspense com sobrenatural sobre um jogador de futebol, a Carol Kilvato. Espero que seja assim que falha o nome dela. Toma como referência Salen, que é um dos meus livros favoritos do King, junto com O Iluminado. Tem o Iveraldo Rodrigues, com referências à Torre Negra. Marco de Castro, citando Carrie. Ferrez escolheu Verão da Corrupção, Aluno Inteligente, que é um conto presente no livro Quatro Estações. Tem a Ilana Cazói também, que se inspira em novembro de 63, outro livro maravilhoso do King. Fernando Toste, toma como referência A Metade Negra ou A Metade Sombria, que é um dos livros do King, que eu não gosto. Eu não consegui acabar esse livro. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Tem o Alexandre Calari, que toma como base o conto A Hora do Lobisomem. Antônio Tibau explora A Zona Morta, que é muito bom esse livro, também gosto muito. André Pereira vai se inspirar em A Incendiária. E no conto, o protagonista Charlie McGee está com 45 anos e continua sendo caçada pelos capangas da oficina. E tem a Andréa Kilmor, que é o pseudônimo de dois autores, muita gente já sabe hoje, né? Que é a Ilana Cazói e o Rafael Montes, que escolheram Misery para tomar como referência essa história que começa meio esquisita. A gente fica revoltado com os primeiros parágrafos e depois vai entender do que se trata aquele início. Então, está aí este livro, que ficou muito bem editado, com a organização do César Bravo e as ilustrações do Okama Souza. Junto com o livro, a Dark Side Books também me enviou este caderno aqui, demoníaco, um caderninho demoníaco. E eu vou sortear o livro e o caderno lá no Instagram. Então, quem quiser participar é só acessar instagram.com.br literatura policial ou então procurar o link do sorteio direto aqui na descrição e seguir as regrinhas. Uma última informação legal é que este livro aqui, Antologia Dark, é o primeiro de uma coleção que a Dark Side Books pretende publicar e o segundo homenageado já foi escolhido e será este rapazinho aqui, Edgar Allan Poe. Então, vem aí mais edições comemorativas no futuro. Então, é isso. Na descrição vocês vão encontrar também o link para a compra deste livro aqui, a sinopse completa e agradeço a todos que usam os meus links para comprar livros e ebooks e apoiar o canal. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, deixe um comentário, ativa o sininho para receber as notificações e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!